Que jogue a violência O Jerônimo tocou um ferro na cintura Pega a visão E deixa eu te explicar Você é o Orlando Elon Você é o Drew Pegou a mulher do seu irmão Lá no Salgueiro Você vai morrer sem suas mãos Quer me gastar parceiro? Agora eu mando um improvisado O ferro na cintura O ferro vai na sua cara Você tá ligado parceiro Que você não é de nada Foi pra caraca Quer me gastar com essa sua cara Você tá ligado minha irmã Eu vou te gastar Tá parecendo um blackout Foi pra caralho Eu tô vendo seus torres Mas na moral meu mano Eu acho que isso é muito estranho Seu barbeiro Tá bolado contigo Porque você foi o Cota Com 5 conto e saiu no prejuízo O meu parceiro tá bolado Comigo eu vou te gastar E seu reflexo todo fudido Você quer brincar Você tá ligado meu mano Que eu mando um improvisado Você foi pra caralho Tá querendo gastar que retado É reflexo aliado É o preferido das safadas E você aqui o gordinho Que nunca comeu foi nada Nunca Que comeu ninguém E na moral você é estranho E na moral você é estranho Porque é o papo de Belém Um, 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 um Você é esquisito Você é esquisito Na moral eu tô fofo humano E meu vulga Sandrinho Por ser filho de Sandro Enquanto a pica tá lá dentro A barriga vai sarrando Você tá transando com três Fazendo um trenzinho humano Ah, você tá ligado Eu não sou você Agora eu chego mandando aquilo improvisado Você quer me gastar o que parceiro Eu vou mandar a ti de free Você tá parecendo o blend verde Só que todo preto Segundo round Quem terminou começa Nenhuma batalha termina Nem começa no silêncio Com essa sua cara de cracudo Calma parceiro Que você tá muito emocionado Vai chegar essa vez Você tá apressado? Se liga Ei, 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 ei Eu pareço um mendigo Mano, tá rimando contra mim Pega a visão Sandro Filho de Sandrinho Pega a visão meu mano Que eu só rimo assim Eu sou mendigo Vou ser guardado Perde a mulher pra mim Pega a visão Tem umas rimas sérias Daí não vou precisar Esse cara tá atirando Mas ele erra Mira mano Eu ia pra te matar Eu só vou se inspirar Eu não erra Mira Você tá ligado Meu parceiro Que é aqui na minha rima Eu chego mandando Improvisado Minhas rimas São uma bala Que vai direto Na sua cara Você é gordinho Você é gordinho Tu bate brônia Tu tá doidinho Cheirou amônia Você é feito Verdas hora Você ri uma doidão E olha que eu sou uma brônia Você tá ligado Se salabim Eu não bato brônia Sua prima Te bate para mim Você tá ligado Você tá querendo me gastar Foi eu pra caralho Deve morrer na puta Você é feio Igual o tizinho Ela falou De ar de luta Bate palma aí família Bate palma aí família Calma cara Fica impressionado não Depois comentaram na batalha do tanque lá Youtube Barra Batalha do tanque Oficial Quem achou melhor Por além de quem começou Quem achou melhor A gima de meu mano Jovem Sandro Faça barulho Do meu lado esquerdo Diferentemente Quem achou melhor A gima de meu mano Dru Faça barulho Uau Uau